E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre uma loja que tem oferecido placas de vídeo com valor naturalmente abaixo da média e placas de vídeo que são de arrebentar a boca do balão em quesito de performance, cara. Basicamente, eu tô falando da loja da 51 RISC. Hoje, no vídeo, a gente vai analisar essa loja, ver o que tá compensando nela, porque tem muita coisa interessante, tentar entender melhor sobre como é a procedência dessas placas de vídeo da 51 RISC e quais as melhores maneiras da gente comprar dessa loja e se dar bem, porque sim, toda loja na AliExpress tem os seus macetes. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, aproveita pra deixar aquele joinha maroto. Se você ainda não é inscrito no canal, meu filho, clicar pra se inscrever aí vai me dar todo o apoio e você pode acompanhar sempre os conteúdos de onde e como comprar as melhores placas de vídeo baratas do mercado. Então, bora só pra nosso patrocinador aí e a gente começa a nossa análise aqui no vídeo de hoje. Compressão Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Comprar Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Se tem uma loja que eu tenho falado bastante sobre ela aqui no canal, exatamente essa loja aqui, velho, da 51 RISC. Isso porque ela apareceu aqui no AliExpress do nada, teoricamente, né? A gente não conhecia muito bem ela e com pouco tempo lá já lançou um acervo aqui de placas de vídeo, né? E muitas dessas placas de vídeo estão com preço bem interessante. A gente consegue encontrar aqui RTX 3060 de 12GB a R$ 2.800, RTX 2060 de 6GB a R$ 1.649, GTX 1660 Ti de 6GB a R$ 1.159, GTX 1080 de 8GB a R$ 1.501, GTX 1070 de 8GB a R$ 1.450, todas as placas aqui com extremo poder de fogo e no valor bem abaixo da média do mercado, que nós costumamos encontrar. A gente encontra também GTX 1650 de 4GB, 1660 Super de 6GB a R$ 1.442, realmente um grande acervo de placas de vídeo com valor bem interessante. Mostrei bastante placa da NVIDIA, né? Mas a gente também encontra a RX 580 de 8GB por R$ 980, placa muito procurada. RX 560D de 4GB, GTX 1050, tem algumas placas que não compensam, mas é claro que a gente tem bastante placa aqui, dá valores bem interessantes também. Por exemplo, também uma que é destaque aqui seria a RX 6600 XT de 8GB, tá R$ 2.118 hoje, mas às vezes a gente encontra ela até abaixo dos R$ 2.000. Esse preço aqui é excelente pra essa placa. Pelo fato da loja ser nova, ela causa bastante desconfiança na galera, porque afinal uma loja que a gente nunca ouviu falar do nada, começa a concorrer tão forte assim com as outras lojas, lançando placas de vídeo assim a valores tão absurdos, né, de baratos, realmente é pra se desconfiar. E a resposta pra isso, cara, é que essa loja era uma loja específica de venda de placas de vídeo de mineração. A gente até tem a categoria aqui, ó, na página inicial, de placas de vídeo pra game e placas de vídeo pra mineração. Quem acompanha o mercado de hardware, quem acompanha o mercado de economia, sabe que a mineração de criptomoedas tava muito em alta. E agora ela tá só decaindo, cara. E até lojas do AliExpress, que vendiam somente placas de vídeo pra mineração, começaram a focar um pouco mais no público gamer. E isso é legal pra gente, porque a gente começa a ter mais concorrência das lojas e começa a aparecer valores melhores. O detalhe é que essa loja, ela vende no AliExpress desde o dia 8 de dezembro de 2021. Então é uma loja que tem mais ou menos um ano de AliExpress e tem boas avaliações, inclusive bastante acima da média, tá? É uma loja muito boa no quesito de avaliação. As placas mais pedidas nessa loja, né, em primeiro lugar a gente tem a RX 6600 XT. Segundo lugar, a RTX 2060 de 6 GB. Terceiro lugar, a RTX 3060 de 12 GB. E em quarto lugar a gente tem a RX 580. Eu olhando essa loja aqui dá vontade de pedir todas as placas, né, pra experimentar todas elas. Mas muitas apareceram recentemente aqui na loja, então até não tem muitas avaliações. Bom, a princípio ela parece ser mais uma loja do AliExpress que vende placas de vídeo refeitas, né. Basicamente, aquelas placas de vídeo que eles reaproveitam o chip gráfico e fazem uma placa toda nova ali com uma PCB antiga. Porém, pesquisando um pouco mais sobre essa loja, eu acabei vendo relatos, né, de que essa loja é uma loja oficial e vende placas de vídeo realmente novas. O que realmente me deixou um pouco bugado, cara, porque o padrão aqui dessas placas parece muito pra mim daquele padrão de placas de vídeo reformuladas. Então, na dúvida, eu ainda considero como placas reformuladas. Afinal, não tenho nada que me possa comprovar que essas placas de vídeo aqui são 100% novas. Por mais que eu abra elas, mesmo assim eu não vou ter condições de julgar se é uma placa de vídeo 100% nova ou uma placa de vídeo reformulada. Até porque as placas de vídeo reformuladas são placas de vídeo praticamente todas refeitas, né, somente com chip gráfico reaproveitado. Também são ótimas opções, sendo basicamente placas de vídeo novas também, né, porém reaproveitando somente uma pecinha. Mas é interessante também o benefício da dúvida nesse tipo de situação. Recentemente teve uma super promoção do AliExpress e nessas promoções eu publiquei no nosso grupo do Telegram de ofertas. Por sinal, vou deixar o link na descrição se você quiser acompanhar. Vários links de placa de vídeo dessa loja, no caso a 51 RISC. E várias pessoas vieram me questionar cerca de um anúncio em específico daquela loja que falava lá que uma placa de vídeo não funcionava em todos os PCs. Vou mostrar aqui pra você entender. Basicamente tá aqui no anúncio da RTX 2060 de 6GB a 1649 e quando a gente desce aqui pra ver as avaliações tem um único comentário de um brasileiro aqui falando que essa placa de vídeo só funciona nas placas-mães X79 pra tomar cuidado. Porém, né, é importante ressaltar que o vendedor ele trocou a placa de vídeo que estava nesse anúncio e antes da RTX 2060 de 6GB tinha uma RTX 3060 de 6GB modificada pra mineração. Até porque não existe RTX 3060 de 6GB. E é uma placa de vídeo de notebook adaptada pra computador especificamente pra minerar que só funciona exatamente com os iOS X79 da China. Inclusive, recentemente eu até trouxe um vídeo aqui no canal, né, comentando de uma placa de vídeo que seria a RTX 3070 de 8GB de notebook adaptada pra PC que era uma placa de vídeo sinistra, cara, em questão de performance. E o vídeo é muito interessante, até recomendo você assistir. Mas no caso, principalmente, esse anúncio aqui gerou muita desconfiança na galera. Bom, infelizmente eu acabei não comprando esse modelo de placa de vídeo mas eu tenho alguns inscritos que compraram e chegaram a mandar mensagem lá no grupo e eu sei que a loja tá entregando as placas de vídeo de uma maneira bem legal. Eu cheguei a ver no canal do Skanda Souza que essa placa de vídeo aqui ao invés de ser uma placa de vídeo reformulada é uma placa de vídeo usada em que, basicamente, eles dão uma limpeza, né uma reestruturada na placa e colocam o adesivo da 51Risk. Porém, segundo o Skanda, isso daqui é uma placa da Galaxy. No caso, se você comprou uma RTX 2060 da 51Risk vendo o meu canal por eu recomendar ela como reformulada vou ter que te pedir o perdão de todo o meu coração porque eu realmente não sabia que essa loja fazia esse tipo de prática. Então é importante ficar ligado com essa questão. Infelizmente, essa questão relacionada a essa loja me pegou de surpresa e eu também acabei caindo numa cilada que, teoricamente, seria meio que um clickbait aqui da loja, beleza? Colocar uma placa usada com o adesivo 51Risk. Novamente, eu peço perdão para todo mundo aí pois eu acabei cometendo uma falha e já cheguei a comentar que ela seria uma placa reformulada. Porém, é importante comentar que nessa loja tem placas de vídeo sendo vendidas como novas e placas de vídeo como essas. E tem um segredo para você identificar quais são as placas de vídeo vendidas como novas. Segredo que, infelizmente, eu não havia notado antes. Basicamente, as placas de vídeo que são vendidas como novas tem esse selinho vermelho aqui embaixo, que é o selinho de placas novas. É bem discreto, né? Mas está bem nicho aí para a gente ver. Via de exemplo, a RX 6600 XT de 8GB tem um selinho aqui de 100% nova. Nós temos também um outro modelo aqui de RTX 2060 na mesma loja, que é um pouco diferente, custando R$ 2.220,00, diferente dos R$ 1.600,00, com um selinho também de 100% nova. Então, galera, esse é o principal macete de comprar nessa loja. Vamos ficar ligados com isso. Infelizmente, essa foi uma questão aqui que até eu mesmo acabei caindo, né? Então, novamente, vou pedir perdão, que isso é importante, né? Eu poderia ficar quieto sobre isso, mas eu tenho compromisso aqui com vocês, né? De ser honesto, de ser verdadeiro. E eu realmente também acabei falhando nessa questão. Detalhe que a gente tem bastante review dessa placa aqui na internet. Você vai achar bastante da RX 6600 XT. Em breve, vou fazer conteúdo sobre ela também. Mostrar unboxing de inscrito aqui do canal. Já comprei a minha também, vou fazer unboxing teste da minha. Vendo as outras placas também, mas principalmente dessa. Demonstrando que a loja tem uma idoneidade legal. É uma loja que entrega bem os produtos. A única coisa aqui que eu achei que ficou meio zoada foi essa parada, né? Do selinho de placa de vídeo nova e do selinho de placa de vídeo usada. É meio que uma paradinha meio mascarada, um truquezinho pra vender mais. Porém, no contexto geral, é uma loja que tá mandando bem. Sobre a questão do pós-venda dessa loja... Aí, no caso, infelizmente, eu não vou poder falar. Isso porque eu não conheço alguém que comprou uma placa de vídeo nessa loja e teve problema pra chegar a recorrer ou coisa do tipo. A gente sabe que tem algumas lojas chinesas que tem um pós-venda péssimo. Porém, outras também que tem um pós-venda legal, né? Inclusive, tem lojas que eu acho que são bacanas pra comprar, mas tem um pós-venda ruim, tá, gente? Então, isso é importante também. Eu sempre faço questão, né? De alertar também sobre o risco de comprar da China. Você paga mais barato, você pode pagar uma taxa na Receita Federal, principalmente placa de vídeo. A gente fez uma enquete, né? E viu que essas taxas, a chance de ser taxado, né? É bem menor do que a chance de não ser. Então, você tem muita chance de comprar e não ganhar uma taxa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um suporte dificultado, né? Até porque o cara que te vendeu tá lá no outro canto do mundo. Tem uma cultura diferente e segue leis diferentes. Então, é importante saber disso também. Bom, no mais, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Essa loja aí, eu vou deixar o link dela na descrição. Vou deixar o link do nosso Telegram também na descrição. Lá no nosso Telegram, você pode tirar dúvidas ao vivo, tá? Sobre anúncios e ofertas. E também pode pedir, por exemplo, Ah, Fafá, eu quero uma placa de vídeo hoje. O melhor preço aí pra rodar no Ultra. A gente vendo a mensagem, vai mandar lá no Telegram pra você. E vai te ajudar o mais rápido possível. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!